Samba, bestie, nigga Viemos da moala, mas não somos coitado Fechando a porta janela, saímos pelo telhado Madafaka Alessandro Cretino, Biat F**k em mim, todos olhos fortes Nem sou do pacas, babes que anem forte Só peguei no mic e matei esse beat E num vidro os niggas Pensa com o da morte Calma, ué Tua bitch me cega até já nem sei Deve ser da tabacolidade Puto bebe frisca tenendo de tight Samba, best, nigga, duplaca Nós tamo na placa Ei, baby, só querem olhar Não to preocupado contigo Eu to preocupado com a grita que tamo a ganhar Nem devia falar Mas eu to a cantar E eu to a encantar Ei, baby, tão grita F**k em mim, f**k em mim Devo ser um treta Ei, ei Meu Deus do céu Por que jusqueu? O dia que eu deixar de ser humilde Vou ver que ninguém meteu Agora vou deixar de ser humilde Wait, no Tava tonado, já não to não Não me dá mal Sou da best nigga Tá no ar quem a matar Já avisei Já avisei Quando eu abro a mapa Malha, sou my name Sou my name Tô no work todos os dias Eu sou assim Sou assim Olha os heróis vão filmar F**k em mim 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 Fica pra mal, esse é o meu nome Eu não acho que estou de dia, eu sou assim Estou ligera e vão filmar Fica em mim 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 Puto não tenta, puto nem costa Estamos com dói, peso guarda costa Se está em reguila, tiro nas costas Eles dizem que meu grupo é bem chato Eles dizem que meu grupo é bem fraco Com o conselho é melhor recuar Grupo como nós, mano não há Eles dizem que essa mano chancam Fica em mim, meu grupo consertando Chira a monega, não fala de meu wei Estamos na parede, vou bisar pintinho Eu trouxe o genuinho que é que faltava Meu grupo nessa mano dá confiança Meu grupo é engenheiro da circunstância Fica em mim Toda minha gangue está aqui Nova bomba está explodindo Mano não volta e mentei Sozinho eu levo daqui 1 Toda sua mãe 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 Funtei Por contai F**k em mim, 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 f**k em mim.